Aqui na Arquidiocese de Braga, queremos prosseguir o caminho sinodal e queremos juntos ser esta Igreja Sinodal Samaritana. Este ano até sublinhando que onde há amor, aí habita Deus. Convido-vos a consultar o site sinoduembraga.pt e a participar nos grupos sinodais já criados ou porventura a criar. Convido ainda a participar na 2ª Assembleia Sinodal a realizar no dia 16 de setembro. Até lá, enviem à equipa sinodal o resultado da vossa reflexão conforme o documento de trabalho. É importante que todos nos sintamos a participar para uma Igreja diferente. Às vezes até criticamos a Igreja que somos. Sabemos fazer bem o diagnóstico, mas depois custa-nos a dar o passo para a alternativa ou a solução. Mas só juntos poderemos encontrar. Não queremos uma Igreja nova porque nem sequer é possível. Ela é a mesma que Jesus fundou. O Evangelho é o mesmo, os sacramentos são os mesmos, mas queríamos esta atitude diferente que nos congregue a todos no mesmo e único caminho que é Jesus. O sínodo significa caminhar juntos e caminhar juntos com Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.